Tá vendo? Põe a velocidade, filho. Ó, se liga, tô indo. Olhei. Uh, tô rodando, galera. Galera, tá começando mais um vídeo aí, filho. Mãe, você já tá sentado sempre na minha bolsa aqui, ó. Eu vou pegar a bombinha aqui e vou pegar meu colchão, que eu vou encher meu colchão. Que eu vou levar água com meu colchão agora. Não, se não tiver remo, vai sem remo mesmo, hein? Pega duas padas, Karina. Karina, calma. Não vai jogar terra aqui dentro, não, Karina. Então, filha. Ela enche o corpo, ela rola na areia, galera. É assim, terra. Galera, deixa eu virar aqui pra vocês me verem. Chega no like, tá começando mais um vídeo, galera. Nós estamos na confusão da praia aqui ainda. Quem assistiu os vídeos pra trás, tá entendendo onde nós estamos. Quem não assistiu, volta e assista. Mas nós estamos na Lagoa da Albufeira aqui, ó. Né, mãe? Lugar bem top aqui, ó. Nós estamos aqui cozinhando no sol aqui, quente. Nós já apanhamos aqui uns bichos que nós vamos fazer no próximo vídeo aqui. Tá vendo aqui? Tem no último vídeo que nós apanhamos isso. É, mano, nós já passamos na aventura. Eu já desci lá no Rio da Morte. Tem um lugarzinho lá que desce. Último vídeo aí do canal, vocês viram. E continuando aqui, a saga, eu trouxe um colchão aqui, aquele colchãozão. Isso aí é uma torneira que eu achei no último vídeo também e tem que jogar no lixo. Entendeu? Tá limpando a praia também. Mas aquela boia é pra mim? Aquela boia lá é a sua. Essa daqui é do papai. Entendeu? Papai trouxe um colchão mesmo. Ninguém tem um colchão na praia, mas eu tenho um colchão na praia. É uma delícia também. É pra dormir. Galera, minha mãe falou assim. Minha mãe falou assim. Ah, eu acho que esse colchão não é de água. Eu falei, é claro que não é de água. Mas vai ser. Papai, você vai pra encher minhas boas? Encher suas boas? Vai, pede a mãe pra encher com a boca lá. Ah, avó, isso enche com a boca. Vai, eu vou encher isso aqui, galera. A Natália tá lá enchendo o colchão. Eu vou ali ver se vem de remo. Tem um lugar ali que vende as coisas ali, ó. Não sei se vem de remo. Tem uns barcão ali sinistro. Aqui, ó. Não sei se vem de remo. Ai, tô sem máscara. Ai, perguntei o senhor de longe. Com licença, tem remo? Quanto é? Eu esqueci da máscara. Quanto? Posso ver? 15 euros. Sim, pode ser. 15, né? São dois. Top. Sim, sim. Obrigado, hein? Tem, galera. A Natália vai me quebrar no meio quando eu falar que é 15 euros. Eu vou falar que foi só 5 euros. Vou deixar pra ela ver depois no vídeo. Vamos lá ver se ela já encheu. Vou correr. Nem vou falar nada que eu tô gravando, não. Vou chegar despistado, fingir que eu tô gravando e falar que foi 15 euros. Vocês vão ver como é que ela vai ficar brava. Ai, ai. Não tem espinha aqui, velho. Pezinho meu, tá igual pé de moça. Comprei. 15 euros o remo. Mas é 2, olha lá. E é montado. Papai. Põe lá. Oi, filha. A vó mexeu muito. Agora não dá pra pôr meu bar. Dá, filha. Tem que pôr. Ó, mãe. A vó já vai pôr. Vem cá. Mas isso não é o remo. Isso é pé de papo. Não, isso é remo, mãe. Então, tem que montar ele, né? Vou montar ele aqui. Antália, então, e o colchão? Desse jeito não enche, não. É pá, pá, pá. Pá, bula, filho. Você vai montar os remo? Monta os remo aí. Karina. Ô, filha de Deus. A gente já tá pulando. Galera, é tão preocupada. Correio que nós vamos passar perto das pessoas. Ninguém quer ir comigo. Vocês vão comigo. O colchão de casal, Natália. Eu e você aqui dentro, filho. Perdidos em alto mar. Os remo já tá. Natália montou os dois remo, galera. Aí lá, ficou top, hein? E você sabe remar? Nunca remei na vida. Nunca remou na vida. E pelo menos eu sei nadar, Natália. Ele não sabe. Natália, põe essa boinha no braço, tá? Galera, tu já viu o colchão. Oi? Correio que não. Olha isso. De casal, filho. Qual a chance que eu não vou levar esse colchão pra dentro d'água? Ah, isso aqui é um panozinho. Não tem banho não. Depois não arranca esse pano. Seca isso. Foi o seque. Isso é só o velcro. Seca depois. Depois seca, mãe. É bom? Vamos algar, porque nós vamos andar muito. Ah, daí nós vamos andar, mãe. Ninguém quer. A Natália já foi na frente. Vai lá, galera. Subiu pra lá. E eu tô... Minha mãe não quer ir. Vai ficar quieto. Vai tomar conta também das coisas. Eu não arrumei lá no canto. Ela podia ir de lá. Olha, ó. Mas pronto. Meu Deus do céu. Esse é grande por aí, mãe. Tão indo, cara? Eu tô levando um remo só, né? Só eu que vou. Qual a chance, velho? Que vergonha. Ah, chance não tem vergonha não. Não conheço ninguém. Bora, bora, bora. Ai. Ah, e elas vão tudo falando. Depois elas vão tudo querer vir no meu colchão, galera. Você vai vir. Você já não vai querer vir no meu colchão. Já passamos a pré. Quer dizer, tá com vergonha? Quer ver? Natália! Pera aí! Ela ficou com vergonha. Agora que ela ficou com vergonha mesmo. Pera aí, mulher! Nós tem que achar a parte funda, né? Pra não jogar esse colchão na água. Vê se tá gravando aí. Eu nem sei se você tá gravando. Vamos embora. Só trouxe só um remo, só. Porque você não vai agora, né? Depois nós vamos, todo mundo. Mais dois. Será que vai dar certo, Natália? Não, tem que ser lá na parte mais funda, né? Que que é bom, filho. Vamos chegando, galera. Que que foi, Karina? Oi! Não, Karina, tu tem sua boia. Cadê? Tem que ir na parte mais funda, né? Tem que ir na parte mais funda, né, Natália? Tem que ir ali, ó. Vamos lá. Ai, ai. Acho que vai dar bem, hein, Natália? Nossa, Natália! Deu bom, Natália! Como é que rema isso aqui? Oh! Meu Deus do céu! Dá bem, galera? É assim, mano? Oh! Dá bom, Natália? Dá bom! Acho que eu tenho que ficar mais aqui na frente, galera. Pra me remar. Aqui assim, ó. Isso, tô de joelho, ó. Agora vamos embora. Não, tinha que ser dois. Um pra remar pra cada lado. Tá bem, galera. Ai, moleque! Que doido! Aê, moleque! Aqui tá fundo, hein, Natália? Eu vou sentar, galera. Nossa, com medo de afundar aqui nesse pochão, velho. Tá indo bem, galera, assim. Ô, eu tô rodando, velho. Eu não sei remar, tem que ser de dois, mano. Ó, Natália! Ainda, mano. Será que você tá esvaziando, velho? Meu Deus do céu. Não pode estar esvaziando, não? Acho que não. Galera, tá afundando, velho. Natália! Tá afundando? Parece que tá, velho. Tá, mano. Acho que a gente tem trago dois mesmo. Dois remos. Pronto. Aproxima. Aproxima. galera que está bem fundo só se liga ali quer dizer tá mais ou menos né também chorando lá a Natália tava longe já que da hora vem só preciso do outro remo galera na moral preciso do outro remo sabe por quê Porque eu venho aqui ele viu então tem que ser bem rápido não dá mano e não anda muito tá vendo e o vento também não deixa faz muito esforço não dá velho Mano eu tô indo cada vez mais longe velho meu Deus acho que vou no braço mesmo galera vixi Mari moleque agora velho eu tô fudido tu fala aí eu acima se vai dar bom e a ai meu Deus e assim deu bem galera assim deu bem e assim deu bem você deu bem galera pelo fundo ó assim eu tô indo bem esses dois rimos sabe a Natália tá se focando de rir lá de mim galera meu Deus aí eu vou comprar um negócio para mim galera vou tirar a câmera aqui sabe o que eu vou comprar para mim eu vou comprar tem umas com as pessoas obvias pessoas andando aí só tipo anda em pé nela aí rema bem ó tem umas pessoas andando não sei se vai dar para ver bem mas tem nossa nossa eu tô indo cada vez mais longe que a coisa sabe que eu faço eu boto o pé aqui atrás dele aqui voa e vou bater no pé e é isso mesmo que eu faço também aqui ó e olha lá tem que ser assim ó ó o pezinho lá atrás mano mas eu tô indo para a direção errada eu vou botar a câmera na cabeça calma aí galera e a câmera na cabeça e vamos lá nossa senhora um e vamos lá vamos remar galera vamos voltar para voltar não ficar deriva não e assim vai e também eu nunca remei galera entendeu e o colchão é muito grande eu acho mas tá indo eu tô cada vez mais longe galera é sério mano galera eu tô muito longe nossa mas tô indo galera agora tô indo tô indo tô indo mano mano peguei o jeito só que mano ó chueirinho caraca filho sei que eu consigo ficar em pé nesse colchão não vai 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 não vai dar não vai dando vai lá os caras em pé velho a nossa mano eu vou passar perto do senhor ali o senhor tá passando que vergonha imagina se eu estrago a natalha a natalha não sabe nadar não vamos lá em dança vai ali igual o senhor tá andando ali eu tô muito longe velho eu ando, ando e não chega e agora tá indo galera esse aí que é top o vento encontrou isso o vento tá soprando para aqui ó o vento tá soprando para lá e eu tô indo contra o vento né para voltar e eu tô chegando galera essa senhora ainda bem que eu comprei o rio tá indo galera tá chegando mulher fogo que sufoco natalha lá tá chegando mulher é difícil é porque o colchão é muito largo aqui para remar aqui ó dois é muito difícil porque tem para dois tem que ter um apoio aqui se fazer assim ó entendeu esse daqui não tem prova eu vi só vou para o barco para mim é muito bom tem os barcos eu vou comprar ali e não que ele deve ser caro não tá cheio de água aqui em cima só tá afundando velho já posso descer sobrevivi galera meu deus do céu e parece vazio não vazio não é eu que sou pesado ufa é difícil mulher eu fui galera eu fui lá perto do zumbi lá você viu natalha foi longe o vento tava me levando e tava por acaso eu tava tá gravando tá tá contando número e por acaso eu tava fim nossa senhora mas eu vou comprar um barco ali onde eu comprei o remo vem de barco só que deve ser muito caro esses rima aqui no chinês devem ser uns cinco anos né natalha de seis euros às vezes não no chinês também é caro eu achei barato eu achei barato que ele desmonta galera mas eu quero ver se eu compro um bote desse de encher assim também natalha para me pôr na mochila para ir para o mar que eu tinha pensado de ir no mar com isso aqui mas eu não vou não no marro eu tenho medo agora agora eu tenho tem mesmo foi até bom ter testado aqui galera eu tava pensando em fazer um vídeo indo para o mar com esse colchão mas agora eu tô me preocupado porque é muito difícil remar com ele ah sabe o que podia fazer pegar o soprador de jardim mas tem um soprador de jardim a motor galera mas liga aqui sim liga ele soprando aqui dentro da água o bico dele aqui sim você vai ver como é que esse colchão vai andar igual lancha sobe natalha você quer amarrar isso não só subir só pode subir carinha tá gostoso aí filha muito bom né pois aqui que é bom né foi bem top fio gostei natalha e os afundou sobe por acima é que nós somos pesados e acho que encher um pouco mais achei que ele tava esvaziando mas não é não ele tá esvaziando não galera é mesmo que eu sou pesado cem quilos né filho você ficou preocupado nossa meu amor você tá vermelho hein bichinho olha isso aqui eu falei isso aqui olha aqui eu acho que é a alça do sotiã entendeu mas uma mão que é pesada nossa mas da hora eu passei cada mão manda uns quilos tu quer um sinistro fi rema não tem que segurar elas não posso deixar não galera elas não voltam não tem que ir lá nadando e lá a água é preta cheia de alga fi água eu cheguei no lugar lá com a água bem escura eu falava carina mas serviu você viu nunca as pessoas tem lá tem umas tipo prancha também mas é ar galera enche com ar também só que mano não sei eu prefiro comprar um barco não vou procurar um barco eu vou no chinês vou comprar um barco galera mano vai dar uns vídeos da hora vou botar na mochila e esse rema gostei dele que ele desmonta eu gostei mesmo dele por acaso por isso que eu comprei quando eu vi na sacola eu falei como deixa eu ver quando o homem mostrou assim eu falei não levei não mexe isso olha a carina aí dá até para puxar o da carina que top galera eu tava olhando o cara remando lá e eu falei natalha era bom se tivesse um remo que tem duas pontas mas esse remo dá eu vou lá em dá não dá a rosca fez aqui na hora que foi isso olha aqui não fez na hora não tinha rosca lá tinha rosca já tem certeza não tem não dá não é ai meu deus pensei alguma coisa aqui não tem rosca do outro lado não não a coisa que se tivesse rosca galera podia botar assim ó e aqui tem um buraco ali né pois então dá não natalha mas isso tá pra ficar assim porque se tivesse rosca eu pensava em rosca emendava o outro lado aqui e botava dos dois lados que aí eu segurava assim fazer assim aqui ó aqui natalha natalha ficava assim galera tá vendo assim assim ó assim ó tá vendo mas eu vou tentar pegar o outro remo eu seguro os dois com a mão assim vou lá buscar outro remo e vou lá ver o que eu faço galera eu vim aqui pegar o outro remo consegui mas é difícil remar com um só sabe onde eu fui fui longe galera imagina aqui queria fazer sim eu juntar os dois tá mãe sim galera ó tá vendo aí não eu sozinho só que aí eu consigo remar ele entendeu mais fácil entendeu galera um só vai eu vou ajeitar aqui não vou voltar lá não dá não natalha não dá para montar não não dá não galera eu tentei lá e aqui ó eu nunca coisa isso não dá não você não deve vai lá e busca eu espero aqui você vai lá não vai natalha vai voltar lá eu espero aqui vamos esperar um pouquinho não dá não galera aqui eu não sei se tá dando aqui para vocês aí ó aqui no eu tentei fazer rosca ele não tem isso aqui já vem com rosca podia vim com rosca nos dois lados aqui também aí dava para nós emendar sabe eu vou tentar fazer assim ó tentar segurar firme aqui ó segura os dois ao mesmo tempo aí faço assim ó ó ó sim sim entendeu entendeu assim não precisa eu tá virando o remo eu acho que vai dar legal galera vamos tentar esperar natalha voltar né carina tá divertido aí filha top assim culpa aí boa pode ir isso pronto já passamos de barco aqui eu sei se eu boto mais um pouco de ar nele com a boca mesmo será que eu consigo você sabe isso na verdade não tá vazio isso é o calor que faz o ar tipo entendeu o ar com calor ele tipo encolhe galera parece o que acontece aí parece que tem mais vazio como é que fica muito tempo no sol o chão para esse fazer um pouco não sei vou encher ele aqui mais um pouquinho eu vou tentar encher com a boca né vamos embora galera vamos testar agora os dois agora eu botei mais ar nele galera consegui botar ó minha intenção é fazer assim ó assim né natalha tô rodando eita solta aqui a mão é fita ou então depois fazer uma rosca tem que ser assim ó não dá melhor galera é só pegar jeito ó mas eu tenho que ir lá para o fundo né bora lá de novo agora tá melhor natalha olha isso agora tá indo melhor galera tá vendo bom nossa agora sim velho agora sim agora tá bom agora tá até mais tranquilo galera agora tô bem fundo só se liga bem top ah sim tá top fi ai eu vou comprar um barco galera vou comprar um barco mesmo vocês vão ver um barco a remo vai ser top vou comprar um barcozinho ali tem vinho de linha mas deve ser muito caro ali sabe igual por exemplo esse esses remo foi 15 euros agora só deixar o vento já tá me levando só que eu acho que eu posso ultrapassar aquela boia ali não porque dali é um lugar onde que eles vai nos caiaque ali só que esse caiaque ali acho que é pago se aluga sabe nossa eu tô muito longe galera eu vou começar a voltar agora sabe botar a câmera na cabeça nós vamos voltar fechou também não posso muito aqui já é fundo mesmo fundo aqui mas é bom hein mesmo bom galera caraca que da hora mano muito feliz galera foi muito felizão filho vamos lá galera mas tá boa tá boa vamos lá ó aqui eu tô chegando perto do negócio não vou mais tem uns cara lá que fica pescando lá eu acho vamos virar ó vida de boa vira agora volta tá vendo assim é melhor aqui ó sim 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 ó eu acho que eles fizeram muito mal esses remo eles podiam ter pensado nisso era só ter feito rosca era só ter feito rosca nos dois dois lados dos tubos pode ser eu consigo fazer essas rosca depois em casa como alguma coisa de ferro que nem sei onde tá a Natália e vai que ela voltou o garraco é muito top galera vou lá pra carina quer brincar no colchão deixa a carina brincar no colchão A mulher é toda feliz Parece o marinheiro chegando perto da mulher Vou até fazer pouso agora, bonitão Olha a mulher lá Mulher, tá emocionada? Então, mulher Tá sinistro, tá? Natália É da hora agora, com dois, assim Sim, aliás, estão de boa, né? Olha lá, as meninas estão de boa ali no negócio Sábado, mas dói muito a mão aqui, ó Entendeu? Acho que ele aqui já dá a pena Ai Ai, cheguei Fiquei, tem que ficar ajoelhada aqui em cima Mas eu vou comprar um barco, Natália O remo eu já tenho, agora é só o barco Vou comprar um barco, galera Vou comprar um barco Porque o barquinho, Natália O barquinho dá pra ir sentado Nossa, Karina Karina, quero ver você pular agora no colchão Você não gosta de pular em cima da cama? Vai Vai, pula Quero ver, você não fica pulando no colchão Vai, quero ver Pula, vai Fica em pé, mamãe da mão Vai, papai da mão Pula, vai Ah, isso Ai, ai Não, agora já chega a pular Senão vai fundar o meio Pode furar ele Com as suas unhas Canibais Da hora, moleque Qual a emoção que você sentiu? Fala a verdade Você vê seu homem Igual um marujo Um marinheiro Lá no mar Fala, moleque Qual a emoção? Você pediu que nem conhecia, né? Aham Agora a Natália é literalmente um tripé, galera Dá até com a câmera Não fica balançando assim não Vou dar um mergulho, galera Vai 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 Não mergulhe, que verdade Mergulhe, que verdade Foi a cabeça Olha, foi a cabeça Agora Não tome, hein, galera Nossa, agora estou molhadeio Fim Deixei as mulheres voltarem Estou aqui a deriva agora Nossa, muito bom, galera Mano É sério, galera Nossa, mano Tem que comprar Comprar uma lancha Imagina a lancha Fim Com motor e tudo Mas não tem condição não Mas a gente tem condição de arrumar uma gambiarra Fim Eu pensei em comprar um barquinho Sério mesmo Vou comprar um barquinho daquele Ali tem Mas ali é muito caro, né? Vou comprar Estou deixando agora O vento me levar Não vale a pena remar para lá Depois eu remo para voltar, sabe? Depois eu vou comprar um barquinho O moleque está passando no barquinho dela bem de boa Tenho, estou rindo Vamos ver se for uma coisa aqui Estou rindo E vou comprar um barquinho Um barquinho daqueles inflável também E posso trazer o aspirador Soprador de pó Do jardim Sopra as folhas Ele é potente, galera Fogo Imagina Bota ele aqui assim Liga o motor, filho Vamos embora Ele vem aqui Top Galera Já passei a boia A boia está longe Nossa, agora eu estou longe Eu estou sentado agora, galera Só se liga Dói muito os pés Ficar ajoelhado Vamos voltar, galera Agora eu estou com a velocidade Aí sim, mano Está vendo? Que coisa Tem que comprar um desse aí Esse aí que é bom Deu para quebrar um galho, né? A boia ali Tem que chegar muito perto Essa boia não Sei lá Tem É isso, eu já estou chegando Vamos sair daqui Não sei se tem Rede ali Alguma coisa Da hora, galera O ganho O mano ali Brasileiro também Está indo Vai, vou joelhar, galera Porque eu estou indo muito longe Ai Aqui está mesmo longe Aqui é fundo Estou indo bem longe já Tem que voltar Vamos embora Agora sim está bom Vamos lá Vai a velocidade Porque aqui é contra o vento, sabe? Sinistro Galera, mas aquele negócio lá Que eles estão ali andando Tipo essas boias Essas coisas assim É aluga, sabe? Eu vou bater aqui no mínimo Esse aí é top Só que ali aluga Aluga esses marquinhos Meia hora Mas tipo meia hora Dez euros Não, mano Melhor trazer o colchão, né? Nossa, velho Eu andei, andei Estou perto da boia ainda Eu volto O vento traz Sabe quando eu paro Se eu parar aqui e deixar Eu vou embora Chego lá do outro lado da lagoa Depois para voltar É muito longe, galera E aqui é muito ruim Para arremassa Não é muito ruim Cansa um pouco Ai Vou sentar assim Vamos lá Vamos virar Bora Tentar apanhar a velocidade Top Tá vendo? A apanhar a velocidade Olha Se liga Estou indo Estou rodando Que loucura, mano O bagulho é doido demais Ai, ai Estou quebrado Ai, ai Vou deitar Ainda bem Se eu me apeteci agora No colchão Ai, eu estou no colchão Oi, galera Ai, que vida boa Rato fugiu Ó, gato, não Gato, né Como é que é sapo Fugiu da lagoa Ali, o casalzinho Só de boa Arrumou daquele Para mim, né Natália Ai, que isso ali Deve ser pouco tempo De namoro Eu trago Colchão mesmo Para a mulher Mas ela não quis vir Fui depois da boia amarela Muito É, eu acho que vou desazer ele aqui na água Porque se eu levar ele para a areia Ele vai encher muito de areia Eu já vou desazer ele E dobrar ele aqui na água Entendeu? Acho que vai dar certo Tira aqui, ó Tá vendo? Ó, já dobro ele aqui na água, sabe? Melhor Tem que cuidar para não entrar água Já leve ele assim Para não sujar de areia Se levar ele inteiro Ele vai bater no chão, sabe? Ó, do vento Ó Top Galera Estou chegando Já, ó Desazer Já Já esvaziei logo na água Para não sujar de areia, sabe? O que é que você está chorando, filha? Não, eu vou Aí está cheio de areia Então, mãe O que você achou do seu filho marinheiro? Nossa, eu fui lá Fui, eu fui Aprenguei o jeito Mas, ó, mãe O único problema aqui é o remo Entendeu? Eles fizeram o remo Mas podia ter feito como deve ser, né? Podia ter feito rosca dos dois lados Mas eu vou improvisar aqui um negócio Para fazer o remo Top, enfim Entendeu? E, galera Vai ficar down? Mas eu fui longe Foi ou não foi, mãe? Fui longe, galera Eu sumi, filho Eu fui depois daquela boi lá É fundão Assim, e bonzão Relaxei Ah, mano Eu topei o brasileiro lá E ele falou Ah, quem não chora não mama Falei, pô, é claro que não Eu vou alugar Se eu tenho meu colchãozão aqui Se eu tenho meu colchãozão aqui, filho Moleque Mas eu vou comprar um barco para mim, mãe Vou comprar Gostei Tem os barcos inflados? Ali tem, ali, ó Eu vou comprar Ah, brasileiro não é da jeito mesmo, filho Desamassa ele já logo, né? Não deixa eu sujar de areia, não Não, não perguntei não Mas aqui deve ser mais caro, de certeza Mas eu vou perguntar ali de curiosidade Quando a gente vai passando, nós pergunta Entendeu? E é isso Mas depois eu vou comprar um barco Quero barco para ir para as nossas praias lá, filho Não sei se pode, né? Mas eu vou Vou para as lagoas Aí que vai dar aventura, né, mãe? Só não quer aventura? Aí sim Acho que dá para duas pessoas, entendeu? Olha Galera, agora é a hora da refeição, galera A hora mais sagrada do dia, né? Ele depois de ter remado muito Eita Tem franguinho aí? Eu quero franguinho E galera, eu vou acabar esse vídeo por aqui, galera Que agora nós vamos comer E eu já estou ficando praticamente sem bateria E... Mano, nós vamos para casa E o próximo vídeo vai ser fazendo aquilo ali, galera Como eu prometi para vocês, né, mãe? Aqui, ó Nós vamos bora aqui, ó E vamos fazer isso aqui, ó Próximo vídeo Cuidado aí com a tampa Carina, fala de pôr isso aí agora, filho Para que você está por mim? Nós já estou indo embora Eu já troquei a água deles, galera Tem que trocar a água Eu troquei a água já Umas duas vezes Entendeu? Você não quer ir embora, não? Não, vamos na água ainda tomar banho Carina mesmo passa protetor solar nela, galera Protegida Barraca dos farofeiros aqui Vai, galera Beijo para vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchauzinho, galera Tchauzinho, tchau Tchauzinho, tchau Tchauzinho, tchau Tchau, tchau.